Seja muito bem-vindo ao canal Tales Dinheiro. Pessoal, esse vídeo aqui é um aviso bem rápido para vocês, tá? E é muito importante que você saiba disso, pois a nossa meta, além de apresentar para você formas de ganhar dinheiro gratuitas na internet, a nossa meta também é informar, orientar as pessoas que estão começando agora, que ainda tem dúvidas sobre isso, tá? Então hoje eu vou falar com vocês rapidinho aqui sobre o aplicativo Nutrate. É um aplicativo que com toda certeza você vai começar a ver muitos anúncios sobre ele. E me levantou uma suspeita muito grande, então eu decidi gravar esse vídeo aqui. Todo esse vídeo é a minha opinião baseada em fatos que eu encontrei, tá bom? Então se a empresa existir realmente e quiser vir aqui comentar alguma coisa, tudo bem, tranquilo. Só que eles têm que apresentar provas e até mesmo dizer o porquê estão usando uma marca registrada para poder divulgar esse aplicativo, tá? Observe bem, galera. Se vocês acessarem esse app, vocês vão ver que ele tem uma avaliação altíssima, 4.9, né? 500 mil downloads. Poxa, chama bastante atenção. É um aplicativo muito bem avaliado. Vou baixar e vou seguir o que está falando. Pois aqui na propaganda, observem. Eles dizem aqui que com investimento mínimo de 5 reais, você já consegue 125. Com investimento de 20 reais, em um dia eu conseguiria 1.280 reais. Essa é a propaganda deles. Essa é a tela final. Essa é a tela inicial, onde eles utilizam até mesmo o logotipo da Nubank. Todo mundo sabe que esse logotipo nu é da Nubank, né? Só que olha só que engraçado. Aqui no final do anúncio aparece OKX Trade. Então isso me levantou uma suspeita maior ainda, pois eu já tinha outro dia visto um anúncio com esse nome OKX Trade. Falei, por que que agora estão usando esse mesmo anúncio, né? Com uma área inicial diferente aqui, remetendo ao banco Nubank, para esse OKX Trade. Quando você clica, ele vem para o tal aqui do New Trade, que você pode ver também com o logotipo aqui, bem parecido com o da Nubank. Então eu decidi fazer o seguinte, eu vim aqui no Google Play e escrevi OKX Trade, que é o que eu tinha visto há muito tempo atrás. Quando você pesquisa, ele vem para cá, ó. Pesquisando aqui, vamos pesquisar OKX. Ele vem para essa aqui, de criptomoedas, que é real, tá? Essa empresa é de verdade, OKX. Ela é uma empresa que vende e compra criptomoedas. Mas o criador está aqui, ó. É o criador do aplicativo. É uma empresa chamada OKX. Já esse aqui, você vem e verifica aqui no nome do criador do aplicativo, é OKX Trade Public. Então, quando você vem aqui novamente e pesquisa por OKX Trade, OKX Trade, você vai cair aonde? Você vai cair no tal do New Trade. Ou seja, o que isso quer dizer? Tem como você alterar o nome do aplicativo, tá? Eu tenho aplicativos no Google Play também. Quando você quer, você vai lá e coloca o nome que você quiser, coloca o logotipo que você quiser. Em dois dias, os especialistas do Google, eles vão lá e alteram o nome pra você. Só que o nome antigo, ele continua sendo seu. Então, quando você vem aqui e pesquisa OKX Trade, você vai para o New Trade. Ou seja, esse aplicativo, na verdade, é o mesmo. Eles simplesmente mudaram o nome por alguma outra estratégia pra atrair mais gente. Ou até mesmo pessoas que não conseguiram fazer saque no OKX, eles foram lá e mudaram o nome pra não ser mais encontrado. Se você pesquisar aí em alguns vídeos, curiosamente, tem canal que recomendou esse app, OKX, tá? Com link de referência, não vou citar o nome dos canais aqui, mas teve canal que recomendou. Não sei se foi patrocinado, não sei dizer. Mas enfim, teve canal que recomendou e até mesmo pessoas nos comentários dizendo que não conseguiram sacar. Alguns dizendo que fez saque, outros não. Isso acontece muito, é bem comum. Alguns aplicativos desse tipo vão liberar o saque para algumas pessoas e para outras pessoas eles não vão liberar. É só pra uma galera conseguir se receber e falar bem e tal e o pessoal começar a baixar. E uma coisa mais suspeita ainda é você descer até os comentários aqui do aplicativo e ver comentários muito estranhos, fora de contexto, tá? Com a nossa língua nada a ver. Por exemplo, olha a resposta que eles deram pra esse nome de usuário aqui que é totalmente esquisito. Philips Shock. Isso aqui é comprado, tá galera? Isso aqui é avaliação comprada. Este programa tem muitos ativos para escolher. Sou uma pessoa que gosta de investir em ativos diferentes. Cada ativo corresponde a uma taxa de lucro diferente. É muito importante para mim porque ativos diferentes tem tendências e empresas diferentes. O objetivo do meu investimento trata-se de ganhar dinheiro e este aplicativo faz exatamente isso. Então dou 5 estrelas e adoro totalmente. Ninguém escreve assim no Brasil, tá? Olha a resposta dos caras. Obrigado por gostar do nosso software. É uma honra poder usá-lo com alegria. Nada a ver. Nada a ver. Isso aqui é tradução simultânea que eles fazem, tá? Não são usuários reais. Olha esse outro nome aqui. Bit Galacti, não sei o que. Tanto que o de cima aqui, ó, está escrito um usuário do Google. O Google quer dizer que já foi deletado, tá? Então o Google consegue identificar essa forma de spam. Então o comentário continuou, mas o usuário já nem tem a conta mais. E se você for vendo aqui os nomes, né? Das pessoas que avaliaram bem o app, olha só. Aqui tem um outro nome aqui, ó. Péssimo até o momento. Perdi tudo quando estou quase fechando. Valor mínimo para sacar 40 reais. Começa a perder todos os valores, ou seja, roubada. Não caiam. Fiz recarga de 20, depois não tinha mais opção. E sim de 30. No resumindo, P de 50. Enfim. Aí veio um cara, eles responderam aqui. Muito obrigado pela sua avaliação. Com certeza será registrado, tá, 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 tá. Enfim. Se você for continuar observando os nomes que avaliaram bem, só tem nome esquisito, ó. Will Cox Macload. Ah, mas pode ser usuários de outro país que estão utilizando também, só que tem um detalhe, tá. O Google Play, ele apenas apresenta avaliações dos usuários na sua língua e na sua região. Então, mesmo que o app seja estrangeiro, as avaliações gringas, elas vão aparecer para quem está fora do país, não para você. Esse é um é do sistema, tá. Então, aqui deveria aparecer apenas em português, mas com nomes de usuários do Brasil, né, normais. Mas, também, ninguém com foto de perfil, um padrão, segue um padrão, tá. Segue um padrão. Se você observar, a escrita é grande demais, uma explicação grande demais, não faz nenhum sentido, né. Não faz nenhum sentido. E se você depois vier aqui e começar a pesquisar os comentários críticos de verdade, aqui, ó. Mais relevantes, mais recentes e aplicar, você vai ver pessoas do Brasil que realmente utilizaram o aplicativo e não conseguiram fazer saque, ó. Na primeira retirada eu fiz o saque, na segunda já não deu mais, tá. Ou seja, pareceu que tinha sacado e não caiu, ó. Fiz um saque na minha chave PIX já faz horas e não caiu na conta. É, tá parecendo golpe. Ó, outro, só mentira, enfim. É muito estranho, inclusive, essa mudança de nome repentina do aplicativo. Então, não confie nesse aplicativo Nutrate, até porque a Nubank, cara, ela não autorizaria isso. Se fosse da Nubank, de verdade, eles colocariam na conta deles aqui no Google Play. E se você entrar em contato com eles, você vai ver que é totalmente fake. Eles não autorizariam uma empresa a usar o logotipo deles pra fazer esse tipo de coisa. E por que mudou de nome assim do nada, para o nome nada a ver. E já estava usando o nome de uma outra empresa. OQX é uma empresa que vende criptomoedas. Então, eles tentaram simular aí o nome da OQX e agora o nome da Nubank. Beleza, pessoal? Fica essa vez pra vocês. Abra um olho com esse aplicativo Nutrate, que é bem provável que seja um golpe descarado aí. E você vai perder dinheiro. Tamo junto, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. Tchau.